Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês mais capinhas da Gokaze. Então assim, gente, eu gosto muito da capinha deles, então assim, eu fico louca com os modelos que tem, né? Então eu sempre compro e venho aqui trazer pra vocês, porque eu sei que quando eu vou comprar, eu tenho dúvida também de ver como é aquela capa, e às vezes a gente procura no YouTube e não acha, né? Então todas as capinhas que eu compro eu gravo e venho mostrar pra vocês. Então deixe o seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber o vídeo assim que eu postar, e me siga também no meu Instagram, que é na, né? N-A-H, underline paraíso, que é meu sobrenome, e eu vou deixar na descrição também se você não entendeu. Então vamos lá. Primeiramente eu quero falar que vai ser, esse é um dos últimos vídeos que vocês vão ver esse cenário aqui atrás, porque meu quarto vai passar por uma transformação. Então fiquem ligadinhos aí no canal, porque muita coisa vai mudar aqui no quarto, e eu quero que vocês fiquem juntinhos aqui comigo pra acompanhar essa transformação, beleza? Beleza? Então vamos lá. Hoje eu vim mostrar pra vocês a capinha da GoCase Neon, é a Neon Stilis. O que que significa esse Stilis? Quando você entra no site da GoCase, esse modelo Stilis é um modelo que você escreve nome e sobrenome, né? Nome e sobrenome, então esse modelo Stilis é isso. Então eu peguei a minha Neon nesse modelo de escrever nome e sobrenome. Só que a minha Neon é a Neon Citrus, que é a rosa. Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. Linda demais, não acha? Só que o que que acontece? Quando eu fui personalizar a minha, né, eles há um tempo aí atrás só tava deixando eu colocar assim, sete letras, não tava cabendo o oito, e meu nome é oito. Então faltou o último, afinal. Aí como que eu ia deixar assim, né? Eu pensei numa outra forma de personalizar e coloquei assim, ó, botei Nath, né, grandão, e Natalha embaixo. Então assim, ficou bem legal, até gostei. Mas logo depois que eu comprei, eles fizeram um, editaram e depois começou a poder colocar o nome todo. Eu fiquei, ah, eu fiquei muito chateada, mas tudo bem também. Então você pode personalizar a cor das letras de baixo, de cima. E essa daqui, o meu celular é o iPhone XR. Pra quem não sabe, tem vídeo aí no canal quando eu ganhei, né? E essa daqui é a Neon Citrus, tem a Neon Lemon, que é a verde. Essa daqui é a Rosa Coral, né, Citrus, como vocês podem ver. E aí como não coube o nome todo, eu fiz esse tipo de personalização. Mas depois, logo depois eles mudaram alguma coisa no site e que deixava colocar o nome todo, mas aí já era, já tinha encomendado a mim. É assim, ó. Sempre vem escrito com o case, tá? Sempre vem, né? E vem, é, o meu iPhone XR, quando eu já falei, vem a furação todinha certinha, ó. Da câmera, aqui do botão de bloquear, desbloquear. Aqui que tem uma chavezinha de silenciar. E aqui dos volumes, né? Aqui embaixo dos sons e do carregador. Tudo certinho, tudo certinho, certinho. Só que, o que que acontece? Eu não comprei só essa. Eu peguei aquela promoção que eles estavam aí, de comprar três capas, você ganha frete grátis e dois mimos, né, que você poderia escolher. Então, eu peguei três capas, as outras duas eu vou mostrar em outro vídeo, então fiquem ligadinhos aí. Mas essa, eu peguei essa daqui, ó. Olha que coisa mais linda. Tem a também a lemon, que é o neon verde, né? E essa daqui é a citrus. Eu sempre posto, é, sempre pedem pra me mostrar o celular na capa, só que não dá pra mostrar no vídeo, porque eu gravo com meu celular. Então, eu sempre tiro uma foto e quando eu posto lá no meu Instagram, a postagem do vídeo, eu sempre posto a foto da capa no meu celular, tá? Então, se você quiser ver, vai lá no meu Instagram, tá? Eu vou deixar escrito aqui na descrição. E também, eu tenho um link de desconto pra vocês comprarem na GoCase. Vocês fazendo sua primeira compra no site da GoCase, vocês ganham 15% de desconto usando o meu link. Só comprando pelo meu link. Eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar no... Como na descrição não dá pra colocar link, eu vou deixar no comentário, tá? Vou colocar um comentário lá, vou fixar e aí vocês conseguem acessar o link, tá? Então, comprando pelo meu link, só você tem que clicar em cima do link e comprar por ali. E você ganha 15% de desconto na sua primeira compra no site deles, tá bom? Então, essa é assim. Aí, como eu peguei essa promoção de três capas, eu ganhei frete grátis, eu ganhei... Dois milhos, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui, eu paguei R$70,69,90. E eu tenho uma coisa importante pra falar com vocês. Quando você pega essa promoção de frete grátis, no site deles tem dois tipos de frete. O normal e o expresso. Tem a quantidade de dia que vai chegar. A minha demorou um pouco porque os correios estavam em greve. Mas assim que voltou, entregou rapidinho. Então, assim, é... Por exemplo, aí quando deu frete grátis que eu peguei essa promoção, tanto o normal quanto o frete expresso era grátis. Então, né, gente? Não vale a pena. Aí eu peguei o expresso, chegou bem rapidinho, tá? Então, assim, se você pegar essa promoção de três capas, né? De pegar... De conseguir... Pegar três capas, o frete é grátis, o que que acontece? Aí você pode escolher o normal, que leva mais dias, ou o expresso, que leva menos dias. Mas é tudo grátis. Então, fiquem ligadinhos nisso aí, que aí você pega o expresso, né? Que todos os dois é grátis e o expresso chega bem mais rápido. Então, fiquem ligados aí quando for selecionar lá a entrega, tá? Então, essa capinha foi 70. E aí, com essa promoção que eu comprei mais, vem os dois mimos que vem. Esse aqui. Um é esse aqui, que é o Self Light, né? Tem um botãozinho aqui atrás. Só que veio descarregado, gente. Agora que eu percebi. Veio o Self Light, o que que acontece? Pra quem não sabe o que é Self Light, é pra você colocar aqui, ó. Você prende aqui no celular. Ele ilumina pra poder a foto ficar melhor. Quando você for tirar a selfie, a foto ficar melhor. E quando você vai lá no carrinho, bota tudo no carrinho e entra essa promoção, tem a opção de vir esse Self Light em três cores. Pode ser. Aí você não pode escolher. Vai ser, né? Sorte sua. Pode vir branco, rosa ou azul. Né? Mas você não pode escolher. A minha veio branca, né? Mas tinha essas três opções. Branca, rosa ou azul. Vem com o carregadorzinho. Pra carregar esse Self Light. Né? Você carrega aqui. E ele tem um botãozinho aqui atrás pra acender. Ele acende tudo isso aqui em volta pra poder iluminar e tirar uma selfie bem legal. O outro mimo que eu recebi foi um suporte para apoiar o celular pra você ver vídeo, pra você mexer no celular. Muito legal. Esse aqui você poderia escolher. Tinha duas opções quando eu comprei. Tinha aqui vermelho e tinha aqui coral. Aí eu preferi pegar o vermelho que eu achei mais bonito. Mas agora eles estão com uma promoção no site de três capas, frete graças e tal. E tem um outro tipo de suporte que dá pra colocar o celular em pé. Dá pra colocar carregando que a parte do fim fica pra fora. É bem legal também. Tô com uma promoção lá. Então, gente, se vocês querem comprar alguma capinha, eu vou deixar nos comentários. Vou fixar um comentário meu lá com o meu link de desconto de 15% pra vocês irem lá e comprarem no site deles, tá? E aí, como eu comprei essas três, vou mostrar o suporte aqui pra vocês. Ele é assim, ó. E aí você levanta aqui, ó. Puxa aqui. Levanta. E aí você pega essa abinha e empurra. E aí você empurra aqui, né? Abre. E aí ele levanta. E você bota ele aqui, ó. Com essa valinha encostando ali, ó. Pra não escorregar. E aí você coloca o seu celular. Ele fica assim. E aí você coloca o seu celular aqui. Deitado pra você poder ver vídeo. Ele fica assim. Tá vendo? E aí você colocou... Você deixa apoiado na superfície, que você quer ver na mesa, em algum lugar. E aí você coloca o seu celular apoiado aqui. Pra você poder assistir um vídeo legal. É, um vídeo, né? Assistir alguma coisa que você queira assistir. Então, assim, eu achei super legal. Tava louca por um suporte mesmo pra apoiar meu celular pra ver vídeo. Gente, que eu gosto muito de ver vídeo. E aí eu ganhei esse daqui. Fiquei super animada. Então, vem isso, né? O Selfie Light. E aí pra fechar, gente, é a mesma coisa. Pera aí. É o mesmo processo. Vai levantar, aperta aqui. E aperta aqui, tá fechadinho. Leva na bolsa, super leve, super pequenininho, ó. Aí veio também, que é de praxe, da Gowcase. Balinha deles. Tá? E cada compra que você faz, vem duas balinhas deles. Ó. Vem duas. Ela tem vários sabores. Tem morango, tem uva, tem de limão. Só que a gente não sabe qual é, né? Só quando ela. Vem duas balinhas. E, eu comprei, como eu peguei essa promoção, comprei esse, comprei esse três. Veio nesta sacolinha. Já comprei outras vezes e veio numa sacolinha rosa claro com azul aqui. Dessa vez eu dei sorte, porque veio uma diferente. Veio uma rosinha, veio uma rosa choque. Deixa eu botar pra trás na claridade aqui pra vocês verem. Rosa choque, tá vendo? Ó. Com o amarelinho. Então, assim, eu achei muito linda, que eu queria mesmo uma cor diferente, que eu já tinha duas da rosinha clara com azul. E agora veio essa rosa choque. Com o amarelo. Adorei. Aí, essa capinha, gente, você pode colocar seu celular pra sair, coloca dentro da bolsa. Pode ser pra guardar óculos. Pode ser pra, quer dizer, guardar as capinhas todas que você tem. Então, eu mostrei tudo pra vocês, né? Essa é a capinha. Vai lá no meu Instagram, porque quando eu fizer a postagem desse vídeo, eu posto a foto do meu celular na capinha pra vocês verem lá. Porque não dá, como eu já falei, que eu tô gravando. Né? Veio o Selflight. O Selflight de Mimo. Foi um dos Mimos. Veio o suporte pro Selflight. Você não tem como escolher a cor, mas o suporte escolhe. Né? O suporte. O Selflight veio com carregador. O paninho que eu já mostrei. E as duas balinhas. E não se esqueçam, se você quer comprar capinhas nagoquês, eu vou deixar um link de desconto. Fixado nos comentários pra vocês comprarem com 15% de desconto no site deles. Tá, beleza? Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Tá por vir vários vídeos legais aí no canal. Vai ter transformação no meu quarto. Então, fiquem ligadinhos aí pra não perderem nada. Então, foi esse o vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.